Amigos do programa Eu Sou do Sul Bom dia a você Rogério Juntamente com essa parceria do programa Banda Show Me encontro em Ametista do Sul Nesse dia que é pra lado especial É a Páscoa É o renascimento de Cristo E esse renascimento que esteja acontecendo Em cada lar, em cada família Mas principalmente que ele esteja renascendo em teu coração Ametista do Sul é pura energia É a presença de Deus E queremos que seja assim Completou 23 anos O qual hoje este programa é totalmente dedicado Daqui um pouquinho termos a presença do prefeito Gilmar da Silva Do padre Gilberto Giacomone E vamos mais uma vez Dentro da Igreja São Gabriel Fazermos e idealizarmos este programa Alpestre, Rio dos Índios Que também completou mais um ano de vida Alpestre, muito em breve E também o município de Planalto O qual nós saudamos carinhosamente Queremos agradecer a tua audiência Queremos agradecer a cada dia que passa As mensagens que chegam até nós Contribuindo com o nosso programa E é assim que vai ser Hoje é Ametista do Sul No próximo domingo teremos aí Maravilha É, no outro domingo Alpestre E assim por diante E também teremos Estamos criando um novo quadro em nosso programa De no mínimo uma vez por mês Acharmos alguém Algum agricultor Algum produtor Alguma pessoa que sirva de referência E que nós estaremos fazendo com que Essa pessoa venha até o nosso programa Tá bom? Então fique ligado São muitas as oportunidades que você vai ter Aqui no nosso programa Eu Sou do Sul Vamos chegando com a primeira Neste momento para lá de especial Esse renascimento de Cristo Queremos é claro também falar da paz Que a paz esteja em cada lar e em cada coração E quem fala sobre a paz Neste momento É você, meu grande amigo Dante Ramon Ledesma Quantas palomas Necessita o mundo Para que o homem volte Acreditar na paz Quantos inocentes Lloraram a amazônia ou quantos Che Guevara Lloraram a amazônia ou quantos Che Guevara E a ternura lutaram Para que o gandinho Plante nesta terra O amor O amor não é a guerra Necessitamos Paz Se é por todos que eu canto De todos os continentes Arrastrando inocentes Que a história Deixo atrás Que eu te dou Minha garganta Minha garganta Precisa se precisar Precisa Precisar a apartheid Para que o gandinho Para que o gandinho Para que o gandinho O Hotel Fazenda Pampas não é apenas um hotel. É um lugar que lhe proporciona uma imersão nas tradições e nos cenários do gaúcho, unindo o clima de fazenda aos atrativos de Canela e Gramado. O melhor da hotelaria serrana, com infraestrutura completa e conforto inigualável. Vai subir a serra? Venha hospedar-se no Hotel Fazenda Pampas. A energia que nos move é saber que estamos colaborando para a construção de um mundo melhor, plantando árvores, limpando rios, usando a água de forma consciente, gerando e distribuindo energia sem agredir o meio ambiente. Nosso compromisso social é melhorar a qualidade de vida das pessoas, universalizando o acesso à energia elétrica e à água potável, promovendo o desenvolvimento sustentável rural e urbano, com programas de reforço de rede e melhorias na qualidade da energia. Grupo Creluz. Energia limpa, renovável e sustentável. Este é o programa Eu Sou do Sul, e dentro deste programa, o meu destaque é o município da Ametista do Sul, que completou 23 anos, um município para lá de espetacular. Eu converso com o prefeito Gilmar, grande amigo da gente, e que vai falando um pouquinho, né? Enquanto isso, a gente já está curtindo imagens deste município que cresce a passos largos, um município gostoso de se viver e também de ser visitado, e você tem inúmeros motivos para visitar a Ametista do Sul. Não é verdade? Bem-vindo ao programa, Gilmar. Muito obrigado, Martinho. Alegria ter você mais uma vez conosco, levando as imagens do nosso belíssimo município, que completou há poucos dias 23 anos o município, que vem prosperando, que vem crescendo, tem um povo trabalhador. E nós temos, Martinho, aqui uma beleza natural diferenciada de qualquer outra. Além disso, temos também um povo acolhedor, que recebe todos os turistas com um acolhimento espetacular, e, é claro, com uma grandiosidade que nós temos aqui em Belas Naturais, a nossa igreja, na qual estamos aqui presente, revestida com mais de 40 toneladas de pedras preciosas, talvez seja a única no mundo. Nós temos um museu com mais de mil exemplares de pedras preciosas, ou seja, temos muitas belezas. A nossa jazida, onde são extraídas pedras preciosas. Então, com certeza, a Ametista completa 23 anos e cresce por dois motivos, pelas belezas, por tudo aquilo que Deus nos deu, e, é claro, pelo nosso povo, Martinho, que trabalha, trabalha forte, é um povo honesto, é um povo acolhedor, e é por isso que nós estamos prosperando, graças a Deus. Tá certo. Prefeito, só para finalizar aqui, o pessoal de todo o Brasil, estamos indo para todo o Brasil, o país do Mercosul, ele quer saber informações de Ametista do Sul, como é que ele faz, com quem, quais as informações que ele pode ter e onde. Martinho, nós temos a nossa Secretaria Municipal do Turismo, na qual as pessoas podem contatar pelo telefone 553752-1718, faça seu agendamento, teremos pessoas para acompanhar, todas as pessoas que vierem a Ametista terão acompanhamento nos nossos pontos turísticos. Deixar o convite, através desse teu programa, nos visite. Com certeza, quem vem a Ametista, não esquece jamais, Martinho. Com certeza, obrigado aqui ao prefeito Gilmar da Silva, um grande abraço a todo o povo ametistense, e você que visita a Ametista do Sul. Mas o seguinte, prefeito, é o momento sim, eu já tirei o meu, mas é o momento de nós cantarmos junto com os monarcas, tirando o meu chapéu para Deus. Quando se fala em quatro patas de cavalo, com voz de galo, vem de brancos, pirilampos. Em cada rédea, cada cisma, em cada aurora, Um padre expor é a geografia das paletas, que traz no peito toda a história do Rio Grande, sabe que o sangue vem garopando as rosetas. E lá vou eu, e lá vou eu, e lá vou eu, pelo Brasil, deixo na norte, e lá vou eu, e lá vou eu, e lá vou eu, e lá vou eu, tirando o meu chapéu para Deus. E lá vamos nós todos, tirando o nosso chapéu para Deus. Trago a chucresa, com balbão e da pionada, em fuma assada, de causos e tironaços, sorvendo o amargo, do pete verde da essência, e a creência faz rodar em cana de braço. E em cada casco, cada trilha, em cada piralo, tem um regalo que identifica o gaúcho, e marca a vida, orgulhando os dentanhos, como ao rebanho, sem nunca queimar carvucho. E lá vou eu, e lá vou eu, e lá vou eu, e lá vou eu, pelo Brasil, desço na norte, e lá vou eu, e lá vou eu, e lá vou eu, e lá vou eu, tirando o meu chapéu para Deus. E lá vou eu, e lá vou eu, e lá vou eu, e lá vou eu, pelo Brasil, desço na norte, e lá vou eu, 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 tirando o meu chapéu para Deus. Faca Serra Grande, mais de 100 anos de tradição. Cada produto é uma peça única. Facas em inox, carbono e damasco, para uso em tarefas cotidianas, hobby, esportes, pelo prazer de colecionar e para a lida de campo. Facas personalizadas para a sua empresa. Serra Grande, toda linha de facas artesanais e ferramentas agrícolas em Gramado, Rio Grande do Sul. Acesse nosso site ou ligue 5432953001 ou 549116-8191. Facas Serra Grande. A melhor churrascaria de carne de cordeiro do Brasil, agora também em canela. Rei do Cordeiro Churrascaria, um novo conceito em carnes com harmonia de sabores, saladas e molhos especiais. Destaque para cortes nobres de cordeiro, com tempero diferenciado. Rei do Cordeiro Churrascaria, Estrada Gramado Canela. Fone 519741-2423. Acesse reidocordeiro.com.br. Em canela, você encontra uma loja especializada em couros e tapetes. Rota do Caracol. Temos tudo em bolsas, casacos, camisetas de gramado e canela, artesanato, peles em geral, pelegos, couro de boi inteiro e um grande estoque de tapetes direto de fábrica, inclusive tapetes sob medida. Entre em contato conosco pelo 549223-6398 ou acesse tapetesdiretodefabrica.com.br. Entregas para todo o Brasil. Rota do Caracol. Tapetes e couros. Em canela, ao lado da churrascaria Garfo e Bombacha. É um momento para lá de especial. Estamos em Ametista do Sul, na Igreja São Gabriel. Estou ao lado aqui do Padre Gilberto, o idealizador de tudo isso aqui. Padre, estamos num momento único, que é a Páscoa, que é o momento, assim, desse renascimento de Cristo em cada coração. E por isso estamos aqui hoje, né, na comemoração dos 23 anos do município de Ametista do Sul. Mas também temos motivos para comemorarmos e também celebrarmos com Deus esse momento maravilhoso nessa igreja especial de primeira. Gostaria que o senhor repassasse a todos os nossos telespectadores, Padre. Realmente esse momento e o motivo que eles têm para vir aqui em Ametista do Sul. Bem-vindo ao programa, Padre. Bom dia, Martinho. Bom dia, telespectadores. Que bom nós estarmos novamente aqui levando esta mensagem. Primeira coisa, eu quero, assim, dizer que são 23 anos de município e Ametista do Sul é um município muito bom para viver. É um município jovem e próspero. Tem muitos pontos turísticos, tem muitas outras coisas que estão sendo desenvolvidas e estão sendo, levando coisas bonitas para a população de Ametista e também para a população de fora. Então nós também, aqui como igreja, Paróquia São Gabriel, todo dia recebemos inúmeros turistas que vêm aqui visitar e assim por diante. E esse povo vem e leva essa energia de Deus daqui das pedras preciosas. Então, estamos nesses dias, o dia de Páscoa, celebrando este momento da preparação para essa grande festa e também já vivenciando este grande dia que hoje a gente celebra. Então, nada melhor do que nós dizer muito obrigado Deus pelo dom da vida, muito obrigado Deus pelos visitantes que aqui vêm e muito obrigado Deus por tanta coisa bonita que Ele nos tem dado e que esse Cristo que ressuscitou por nós esteja sempre no coração de cada um, de cada ser humano, de cada pessoa humana e que você, junto com esse Deus, possa, assim, ser muito feliz neste mundo. Esse é o Padre Gilberto Giacomoni com a sua mensagem de paz, de carinho. Visite você também a Metis do Sul, especialmente essa igreja maravilhosa chamada Igreja de São Gabriel. Vamos fazer o seguinte, Padre, vamos prosear um pouquinho com Deus. Já encerrando aqui o nosso programa do Sul do Sul, quero chamar Tiru Missioneiro Prozeando com Deus. Obrigado, meu Deus, pelo chão abençoado e o céu emponchado tantas maravilhas pelos rios, pelas matas e o vento minuano que assobia cantando mas cega e fregílias. Obrigado também por me dar permissão do meu nascimento num dia de luxo. Graças pela vida que me deu de regalo me pariu a cavalo nesse pampa gaúcho. Graças pela vida que me deu de regalo que me pariu a cavalo nesse pampa gaúcho. Obrigado, Senhor, pelo fogo de chão que cada galpão não apaga jamais aquecendo a pátria cá no sul do mundo que foi demarcado pelos meus ancestrais. Obrigado, patrão, pelo sol e a lua que alumbra meu pago neste céu azul. É o que nos confirma que Deus é gaúcho e mora com nós no Rio Grande do Sul. É o que nos confirma que Deus é gaúcho e mora com nós no Rio Grande do Sul. Se escuta um tropéu lá pelo Varzeno é Deus que anda camperiando sua pátria de São Pedro. Obrigado, meu Deus, por nascer missioneiro de campo e fronteira minha pátria amada. Apesar de eu ser apenas um ser humano rudo lhe agradeço por tudo todas as madrugadas. Mas se Deus me permite lhe pedir um favor pra quando eu me for deste mundo santo e a paz pra este taura que descansa feliz e me planta de novo no meio do campo. E a paz pra este taura que descansa feliz e me planta de volta no meio do campo. Obrigado, Senhor, pelo fogo de chão que cada galpão não apaga jamais a tecendo a pátria cá no sul do mundo que foi demarcado pelos meus ancestrais. Obrigado, patrão, pelo sol e a lua que alumbra meu pago neste céu azul. É o que nos confirma Que Deus é gaúcho e mora com nós No Rio Grande do Sul É o que nos confirma Que Deus é gaúcho e mora com nós No Rio Grande do Sul É o que nos confirma Que Deus é gaúcho e mora com nós No Rio Grande do Sul É o que nos confirma Que Deus é gaúcho E bora com nós no Rio Grande do Sul